Tentar fazer de certo modo uma coisa com certa novidade, com certo charme, com certa invenção, para a cabeça do povo não ficar morta, para a cabeça do povo não apodrecer. Nós todos, compositores aqui de São Paulo e do Brasil, somos mulheres com peitos enormes para a periferia mamar, para o Brasil mamar, somos alimento, esse alimento chamado informação, sem o qual o povo tem a morte mais desgraçada, antes a morte da fome e da comida, do que a morte da falta de informação. A seguir, mais um campeão de audiência. 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 A orquestra de resto está na mão dele, ele vai tocar daqui a pouco. E foi o que apareceu no mercado, na indústria eletrônica, como o sample. Isso é curioso, o Brasil podia ter inventado o sample. Eu não tive a oportunidade de lançar esse instrumento em 1978. O sample foi inventado em 88. Por sorte, ainda existem esses poetas que vivem sonhando com sonoridades inexistentes. Usa o serrote, a enceradeira e o coro e a fita atuando junto. Tudo aquilo tem a coisa da linguagem musical, mas tem a coisa da performance também, da coisa de atitude, a coisa cênica, a coisa de incorporação do ruído na música, mas também a incorporação de um objeto cotidiano, como a enceradeira, no palco. Mel, mel com o caldo das feridas, mel com o caldo das feridas, Mel, mel com o caldo das feridas, mel com o caldo das feridas, Mãe, 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 é verdade que tem gente que não tem cobertor... Essa música é feita toda com jingles que faziam sucesso naquele tempo. É uma colagem, né? Eu trabalhava com o texto dos jingles e aí ia encontrando um sentido, né? Pra de algum modo denunciar a alienação do... E é claro, isso vem naturalmente com o mundo da propaganda, que é um mundo muito ligado ao consumo, muito ligado às vaidades públicas e tal. As alegrias serão de todos, abra suas asas com ternura, É mais calor pra sua gente, inverno quente, é para a minoria inteligente. Mel, mel com o caldo das feridas, mel com o caldo das feridas, O Brasil, sendo um experimento, né? Graças a Deus, Tende a ter espaço e obrigação de experimentar o tempo inteiro. A música brasileira tem vocação para tudo. Não existe no mundo um país que tenha, dentro do seu território, tanta diversidade musical e tanta possibilidade de apresentar modelos tão diversificados de ideias musicais. Portanto, o experimentalismo faz parte da música brasileira de uma forma geral. O fato de a gente ser um povo mestiço, de ter uma cultura híbrida, eu acho que forçosamente está associado a isso o experimento. É uma coisa do continente americano, sabe? Onde você tem menos tradição, então você se sente um pouco mais solto, né? Você pode experimentar mais. O latino gosta mais da melodia, né? Bobeou, solta o latino e sai cantando, sai assubiando, sai cantando melodias, né? Mas existe, como existe uma influência africana muito grande no Brasil, onde a percussão incutiu na cabeça das pessoas uma infinidade de ritmos diversificados, então o ritmo acabou trazendo uma grande quantidade de componentes que se realizam através da instrumentalidade, né? Ou seja, as pessoas tocando instrumentos diferentes, elas podem realizar esses modes que elas têm na cabeça de ritmos diversos, né? Então a gente vê que, em consequência disso, a música brasileira ficou muito variada. O Brasil, como tem uma música popular muito sofisticada em termos não só rítmicos, como até uma tradição de letra mesmo, uma tradição de texto da música popular brasileira, tem uma sofisticação muito especial dentro da música popular do mundo, né? E pela coisa musical seja muito híbrida pela nossa própria formação cultural, né? Que envolve vários elementos, né? A África, os índios, os europeus, né? A música oriental, tudo isso vai entrando de alguma forma e compondo um produto que tem muitas ancestralidades diferentes, né? Então a própria natureza dessa cultura já é dada para um tipo de mistura que tem a ver com experimentação. O Brasil tem espaço, sim, para experimentar e música, sobretudo. Até porque, sendo os brasileiros todos músicos, é fácil que se experimente. Desde os primórdios do que a gente conhece como a história da música popular brasileira, anos 20, sempre houve alguém experimentando alguma coisa. Tem pessoas que a vontade de experimentar já é natural, porque eles não sabem fazer o comum. Eis aqui um caso assim. Eu não experimento, não é para ser melhor do que os outros. O que eu faço de experimentar é porque eu não sei fazer o feijão com arroz. Se eu soubesse fazer uma boa música caipira para vender um milhão de discos, talvez eu não estivesse aqui sendo entrevistado por vocês. A Brigitte Bardot está se desmanchando E os nossos sonhos querem pedir divórcio Pelo mundo inteiro tem milhões e milhões de sonhos que querem também Pedir divórcio E a Brigitte Bardot agora está Ficando triste sozinha A Brigitte Bardot está ficando velha Foi uma das primeiras músicas experimentais que eu fiz. Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar Na hora que ela estiver com vontade De se suicidar A banda toda gritava Aaaaaaah E a gente vai telefonar Na hora exata que ela estiver com vontade De se suicidar Mete um susto terrível na plateia O que eu sei é que a gente tem músicas acontecendo no Brasil diferentes Há muito tempo E continua tendo Eu acho que cada geração irrequieta É sobrepujada por uma nova geração irrequietíssima O próprio Pixinguinha Com os oito batuntos nos anos 20 O que eles fizeram O que eles deixaram Foi fruto de algum espírito experimental O Carlos Gomes para mim É um dos primeiros Dos primeiros Grandes criadores da MPB O que eu chamo de MPB Busca predatória brasileira Eu acho que foi um grande predador A segunda metade do século XX Foi a Bossa Nova Evidentemente que Transformou todo aquele boleirismo Melodoloroso e trágico Que era a música do Ninguém me ama, ninguém me quer Dos anos 50 Na mais sofisticada E mais preciosística Música de câmera que já se fez Que era a Bossa Nova Se você insiste em classificar A sofisticação harmônica Que se chegou Tinha coisas que Eram muito novas E poderia se chamar de experimentais Nesse sentido Da exploração timbrística A coisa do João Gilberto A forma como ele divide As sílabas em cima do canto Tudo isso eu vejo Um grau de Experimentação de linguagem Que é muito sofisticado Que é muito Único Em 1958 No dia que apareceu Quando apareceu A Bossa Nova Eu tinha 22 anos E foi realmente A loucura da minha juventude A loucura do Brasil O Brasil naquele momento Era o país do futuro Tinha Juscelino Kubitschek Tinha Brasília Tinha artes plásticas Tinha uma coisa Correndo junto A gente tinha ganhado 58 e 62 No dia que a Bossa Nova Pariu o Brasil Porque a Bossa Nova Realmente inventou o Brasil O Brasil não existia Nós éramos um negócio Na periferia do planeta Que ninguém sabia o que era Em 1958 O mundo todo Sabia o que era o Brasil Por causa da Bossa Nova O João Araújo Levava para a reunião Dos produtores Da Odeon Que estavam Tentando ver A tendência O que é que o Brasil Iria apresentar E tal Levava toda a reunião Um disco Do João Gilberto Cantando Quando ele pedia Para tocar Um amigo dele Dizia assim João Lá vem você Com esse cantor Ventríloco aí João Gilberto Não era conhecido Aquele tipo de voz Não era uma coisa Possível no Brasil Daquele tempo Cantar Era chegar assim Quer dizer Lá 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 Estourou o som Aí não Mas como é Esse cara pode cantar Com essa vozinha De nada Isso não é um cantor Muito legal E você vê que Isso teve um momento Que será Extremamente ousado Hoje é até engraçado A gente perceber A ousadia disso Mas é lógico Que era muito ousado Um cara que Quase não cantava E quase não articulava Era o maior cantor A revolução João Gilberto É De uma Profundidade De uma amplitude Incomparáveis Parece ser um Experimentalismo Maravilhoso Enquanto o microfone Quando o dedo Está parado Eu fico calado Depois eu não falo Mais nada Cadê? Ah, chegou Obrigado Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É o tempo que passa Esse balanço Caminho do mar Esse é um gêniozão mesmo O fato de ter imposto Esse tipo de assinatura Não está na área Não está na área do entretenimento Porque quando a gente fala Da música popular Muita coisa na área Do entretenimento João Gilberto É uma coisa que Não está nessa área Do entretenimento Eu acho que Ele trabalha já Na área da arte E vai esquecer o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito Bate calado No peito dos desafinados Também bate o coração O brasileiro entende tudo João Gilberto Que é cara mais excêntrico Mais complicado Que ele fazia uma música Que ninguém ouve Aqueles acordinhos Aquela vozinha Antivoz Ele não canta Ele bafa É um bafo Então esse cara Esse cara mudou A música brasileira O brasileiro ouve pra burro Acho que o João Deu essa ousadia a todo mundo Pô Cada um tem que achar O seu jeitão de cantar E aí ele foi fundo Nessa história Botou uma assinatura Que está indelével Há quantos anos? Eu acho que não é difícil Perceber Que ele experimentou E talvez Ele que tenha experimentado Mais profundamente De todos Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça O doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei Do danado do samba Nunca me separei Pra mim O show de João Gilberto É o simplesmente O maior concerto da terra Quando se canta Todo mundo bole É uma aula de arte De história também Tudo junto Quando se canta Todo mundo bole Passam lá Pela voz Pela violão Do João Visões Sincrônicas Do passado Do presente E do futuro Do país O sujeito não é Ruim da cabeça O doente do pé Ser influenciado pelo rock Não é nada demais Ser influenciado pelo jazz Não é nada demais Ser influenciado por todas essas coisas Não é nada demais Agora você tem que pegar aquilo Você tem que ter um lastro De coisa sua Pra poder fazer a melange Com aquilo E fazer uma metamorfose Daquilo Pra quando chegar Chegar uma coisa diferente Nova e que é surpresa Você Quem não é técnico Crítico de música Nem sabe que a bossa nova Tem influência do jazz Nem sabe O que é que ela ouve ali Ela ouve samba Porque ali também tem samba Tem a nossa tradição Dessa coisa Criatividade Que vem lá Dos primeiros compositores De samba Vem do Noel Do Pichiguinha Do toda essa Essa maravilhosa Player Que fez a música brasileira Depois veio o tropicalismo Que conseguiu Dentro de um gigantesco Caldeirão de ideias Reunir tudo Tudo que era Música ou não música Vanguarda ou retaguarda O que era experimentalismo O que era já conhecido O que era Música eletrônica E música de berimbau Poesia concreta Poesia da cuica de Santo Amaro Quer dizer Realmente onde todos os valores Se misturavam Onde tudo era importante E nada era importante O fato da ruptura do tropicalismo Ter sido tão legal Foi justamente porque Ele estava indo de contra A um academismo Que a Bossa Nova Já tinha se transformado Eu acho que essa questão Do experimental Passa um pouco por isso Pela ruptura entre os gêneros E muitas vezes Entre as linguagens também O tropicalismo A gente teve uma Efervescência muito grande Ali Uma mistura de linguagens Uma troca de experiências Entre pessoas da música contemporânea Como o Rogério Duprá O Júlio Medalha E outros Jovens intelectuais Compositores Como o caso do Caetano Do Chico Do próprio Tom Zé Os anos 60 foram um período De muita loucura E no campo experimental Por exemplo Isso se manifestou Como seria de se esperar Numa época De muita radicalidade De muita ebulição cultural Política Comportamental Era um momento ousado Um momento de grande importância Porque a cultura popular A música popular brasileira Puxava o carro Da grande movimentação cultural Da época Eu não sabia bem O que era aquilo E com o tempo Eu vinha descobrindo Que era A turma Macunaíma A turma Colega de Oneida Colega de Oswald Colega de Camargo Guarnieri Colega de Tarsira Do Amaral E sobretudo Sobre a Régia Do Mário de Andrade A turma do tropicalismo Ele disse que coisa bacana Quando eu entendi esse troço Eu comecei a ver Que o experimentalismo brasileiro Ele age Da maneira eu acho Mais correta Se isso é uma catapulta Que vai jogar alguma coisa Lá longe Para o futuro Só funciona se ela for Ao passado Chão O tropicalismo é uma explosão Uma coisa que Onde se instaura Um trabalho com a ideia Da decadência do gosto Você gostaria que seu filho Fizesse esse papel horroroso Que esses tropicalistas fazem Saindo por aí de saia Se requebrando e tal Então tinha Uma metade da nação A contra E metade a favor O tropicalismo Era considerado Uma música Alienada Traidora da pátria E vocês hoje Não sabem mais disso Parece que quando O tropicalismo surgiu Seria uma coisa Toda a favor Não Era a música feia A música errada A música vendida A tropicalia surgiu em nós Quer dizer A necessidade de fazer Aquilo que veio a se chamar O movimento tropicalista Porque a gente sentia Um fecho Um cerco De bom gosto E de bom comportamento Musical Poético Em todos os sentidos Naquela época Em que a gente começou A trabalhar E a gente quis romper Com todos esses Preconceitos Que limitavam A gente nessa época Naquele tempo Os antropólogos Começaram a perceber Que as roupas Eram linguagens E o tropicalismo Usou essa linguagem Nós vestindo Vermelho Amarelo Deixando os cabelos Passados As orelhas Porque um cabelo De um homem Que se respeitasse Não podia cobrir a orelha Então deixando os cabelos Passados As orelhas Tudo isso Era toda uma linguagem Que vinha A se compor Com a linguagem Do cinema novo Da televisão Nova por si mesma Do computador E do cartaz E da propaganda Eles me procuraram Porque eles viram Uma peça cabaretista Que eu fiz a música Para Cacilda Becker Texto do Braulio Pedroso E o Caetano achou Que ali tinha As pistas De uma coisa brestiana Assim As pistas De uma música Olha aí Como é que está Sobre a cabeça Os aviões Sobre os meus pés Os caminhões A ponta contra os chapadões Meu nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento No planalto central do país As coisas foram se desenvolvendo No Brasil Assim como fora Até ao ponto De realmente comparecer Uma nova visão Mesmo das coisas Uma contestação Mais séria A gente teve vontade De negar em nós Uma relação Pouco saudável Com a Bossa Nova E foi daí Que começou o tropicalismo O resto é tudo corolário Tudo o resto Que pintou do tropicalismo Foi apenas Consequência Dessa primeira necessidade Que era de Viver a realidade De fazer música popular No Brasil Naquela altura Depois da Bossa Nova De uma maneira Corajosa Nós músicos Nos aproximamos Desse movimento Que Mais tarde Resolveram Rotular de tropicalia Ou tropicalismo Essa aproximação Foi porque A gente detectou Imediatamente Naquele movimento Um fato Realmente novo Esse já era Realmente um fato Completamente novo E com as características De uma revolução No tropicalismo Eu assisti A gente ficar ali Naquela avenida São Luís Cantando Tocando Trabalhando Se divertindo E tal E quando chegava No estúdio Ali na rua Veridiano Dona Veridiana Encontrava O arranjo pronto Quando surgiu o tropicalismo De certa maneira Ela veio a reboque Uma coisa mal feita Nunca Não veio arte finalizado Veio um copião Veio um borrão E aquilo era Que era legal Naquele momento A introdução Da guitarra elétrica No panorama sonoro Da música popular brasileira Ela representou De alguma maneira Um experimentalismo Ela foi resultado De uma experiência Entendeu? Ainda que ingênua Depois da jovem guarda Que veio com o seu Experimentalismo comportamental Onde o jovem De repente Fazendo Uma espécie De rock brasileiro Que era mais Na realidade brasileira E sentimental Em qualquer outra coisa Transformou O comportamento De toda uma geração O Roberto Carlos Ele foi responsável Foi o grande responsável Por época Na introdução Desse ruído Que Para quem viveu A época Sabe Que representou A introdução Da guitarra elétrica Teve aquela História famosa Do Aquela passeata Contra a guitarra elétrica É um negócio Engraçado Porque durou Quatro anos Depois Estava todo mundo Usando guitarra elétrica Baixo elétrico Quer dizer É um negócio Estranho Isso E os Topicalistas Eles perceberam Que Que era música Popular mesmo O gosto Popular Era uma coisa Já ligada Com a massa O rock brasileiro Tinha já Uma coisa Da jovem guarda Que trazia Uma série De novidades E tal Mas com a Tropicália Aconteceu Principalmente Com os mutantes Dentro do que A gente chama De rock and roll Aquilo Veio Com uma carga Toda De novidade Muito interessante Eu quis cantar Minha canção Iluminada De sol Soltei os panos Sobre os mastros No ar Soltei os tigres E os leões Dos quintais Mas as pessoas Na sala De cantar São ocupadas Em nascer E comer Os mutantes E os grandes gozadores Do rock Mandei fazer De puro aço Luminoso Um punhal Para matar O meu amor E matei Às cinco horas Na avenida Sentam Mas as pessoas Na sala De cantar São ocupadas Em nascer E comer Hoje eu vou fugir De casa Vou levar a mala Cheia de ilusão Vou deixar Alguma coisa Velha Esparramada Toda pelo chão Eles não tocavam rock Eles faziam rock Sobre o rock Eles se divertiam Com o rock Esses realmente Eram os grandes gênios Do rock da época Vultos altos e baixos Que me assustavam Só em olhar Pra onde eu vou Então isso é uma música Que é ousada Tem um experimentalismo Total Mas tem um Que de chiclete Pega, entendeu? Tem uma coisa popular Na canção Quer dizer Não deve associar Experimentalismo Com vanguarda, não Você pode experimentar Outras coisas E ter um produto Comerciável Eu adolescente As coisas que eu escutava Sem nenhum conflito Entre MPB e rock Essa coisa que Passaram a Separar E tudo isso Pra mim Eu ouvia Com o mesmo espírito Que eu ouvia Jimi Hendrix Stones Beatles Eu ouvia Caetano Gilton Zé Mutantes Isso era pra mim Era o rock and roll Da época também Existe João Existe Existe Apesar de tudo Muito Leve Apesar de muito Tudo Leve Apesar de tudo Muito Leve E aí está o Walter Franco Também Cujo arranjo Da música Cabeça Eu fiz E que trouxe Esse tipo de contribuição Prolongando A ideia tropicalista E de uma forma Ainda mais ousada Do que o Que eu acho Que tem Um território Muito fértil A ser desenvolvido A partir de alguns Procedimentos Que ele inseriu E que ele mesmo Não desenvolveu tanto Que é o uso De vozes simultâneas Por exemplo Músicas como Cabeça Como Muito Tudo Ou o uso Daquele canto Quase Que em vez de usar Como estrutura Mínima A palavra Usa a sílaba Então fragmentando A sílaba E a coisa do Tanto que tende Ao silêncio Sabor de que? Chocorade Em os anos 80 Nasceu já outra vez Instrumentalidade Com Arrigo Barnabé Com Itamar Assunção Aqueles grupos Paulistas maravilhosos Sabor de que? Nossa Isso foi terrível Era difícil Não sei se ela Vem da lua O silêncio De Martins Não sei se ela É difícil Encarar essa plateia A plateia era muito agressiva Quando ela me beija Eu sinto um gosto Papel cinzeiro É um negócio esquisito Sabor de veneno Sabor de veneno O público teve que pensar Ele não gosta de pensar Toda vez que ele tem que pensar Ele reage mal Mas tudo bem Eles se divertiram bastante O Arrigo apareceu Da mistura de informações Ele é um cara De formação de música erudita Ele estudou piano Toca muito bem piano Conhece tudo Conhece música contemporânea Sabe tudo o que se fez Em termos de música No século XX Meu estilo mais característico Aquilo que eu Contribuo mesmo Para a música popular brasileira Para a música brasileira Que é a coisa De misturar O dolecafonismo O atonalismo Com a música popular De uma forma Meio polifônica Ele tem que fazer Uma metamorfose Entre o dolecafonismo Da escola de Viena E a coisa que ele toca Para o nosso público comum Senão o nosso público Vai dar as costas a ele E vai embora Fazendo uma simbiose Dessa experiência De vanguarda Da música do século XX Com a popular Resultou numa linguagem Absolutamente própria Individual Original E foi sem dúvida A grande figura dos anos 80 Eu fiquei espantado Quando eu coloquei Quatro músicas No festival da TV Cultura E eu fiquei espantado Quando o público gostou Quer dizer Tinha uma parte Que não gostava Mas tinha uma parte Que gostava muito Então dava para a gente Perceber que existia Uma carência Desse tipo de coisa Um negócio mais urbano Naquela época A gente Trabalhava Todo mundo fazia Canção de amor Canções meio ligadas Ao campo Mas você veja Eu ao mesmo tempo Eu trabalhava com isso Mas eu escutava Os quartetos do barco Sabe? E escutava as peças Do Stockhausen Entendeu? Então tinha um lado Da canção popular Que era uma coisa forte Que você percebia Tinha um lado Do pensamento de esquerda De fazer a arte para as massas Que está ligado Com a ideia Que assim justifica A canção popular E tinha o outro lado Da música pura Tudo é intuitivo Naturalmente Basicamente intuitivo E também É experiência Pois é isso Que o professor Karl Reuter Falou Da intuição A intuição É uma coisa espontânea É uma coisa Do ser humano É uma coisa Que não pode ser industrializada Com a frieza De quem fabrica Um parafuso E é ela Que faz com que A criatividade humana Apresente Soluções novas Em termos de emoções Em termos de ideias musicais E foi assim Que Beethoven Vê as suas músicas Assim que Gil E Caetano Vê as suas preciosidades E a experiência Só vale Através da intuição E a intuição Se desenvolve Só através Da vivência E a intuição A intuição E aí nós vemos o grande Karl Reuter, que trouxe para o Brasil a ideia da experimentação, a própria expressão experimental, uma coisa que ele introduziu aqui, no momento em que trazia aquelas informações novas, no final dos anos 30, início de 40, e todos os grandes músicos brasileiros foram seus alunos. Para mim não há uma diferença daquilo que é intuitivo, e daquilo que é resultado de uma experiência. O Karl Reuter tem uma ligação com a minha vida musical, porque eu fui para a Bahia estudar música, numa escola fundada por ele. Quando ele chegou no Brasil, ele tinha projetos de criar escolas de música para um ensino mais avançado. Eu tive a felicidade de ser vítima de um reitor louco da Bahia, chamado Edgar Santos, que fundou uma das melhores escolas de música do mundo, num país pobre em que se morria de fome. Nós tínhamos o direito de frequentar uma escola de música sofisticadíssima, sem nenhuma alienação romântica, objetivando abrir os horizontes dos alunos. E tudo isso foi o que Karl Reuter fundou na Bahia em 1954. Trouxeram da Europa mais de 20 músicos, o Karl Reuter que convidou esse pessoal. A Bahia era o grande centro da música instrumental brasileira, e todos os grandes músicos brasileiros passaram por lá e foram lá, que eles foram buscar essa ideia da inquietação musical. Aliás, Karl Reuter já é um desrespeito. Já é um desrespeito a tudo que diz Tablissima, ao gosto médio vigente, à censura da oficialidade. Volta Smetak, que tem a ligação com o Karl Reuter. O Karl Reuter convidou o Smetak para ir para a Bahia. O Smetak era um suíço naturalizado brasileiro, morou muitos anos no Brasil. Eu trabalhava junto com ele na Orquestra da Bahia, quando eu tocava violino. Ele era um grande violoncelista, tocava muito bem. Mas com o passar do tempo, a Bahia começou a mexer na cabeça dele, o velho enlouqueceu, e começou a criar sonoridades extraterrestres, e criou toda uma linguagem instrumental absolutamente nova, seguramente original em todo mundo. E ele trabalhava nessa escola de música na Universidade da Bahia. No porão da escola ele tinha a oficina dele. E eu lembro que quando eu cheguei lá, alguém me perguntou assim, você já viu aquele louco lá do porão? Eu falei, não, vai lá para você ver. E quando eu entrei na oficina dele pela primeira vez, mudou a minha vida, né? Eles são esmetaquianos, né? Nesse sentido da construção dos próprios instrumentos. da exploração das potencialidades timbrísticas, microtonais, né? Dos materiais, né? E olha, é uma referência mundial. Onde você chega, fala Brasil, nos centros acadêmicos, intelectuais da música, o Akte é uma grande, uma poderosa referência, cara. Teve uma convivência ali dos tropicalistas com a coisa do Smetak, o próprio Cole Reuters chegou a ter contato também com algumas áreas da música popular, assim como o Duprá, né? E o Júlio Medaglia também. Então, esse convívio, muitas vezes, gera alguns atritos meio surpreendentes, né? Houve uma época em que eu pesquisava materiais. Então, eu tinha que ouvir o som de qualquer coisa, né? As pessoas brincavam, assim, porque onde eu ia, eu estava percutindo objetos, assim. E com isso, eu acho que eu desenvolvi um espécie de um catálogo sonoro, mental, né? Que mais tarde, eu pensava num determinado som eu lembrava que tinha experimentado aquilo em tal objeto. Porque é um material muito rico, né? Percussão, por exemplo, é riquíssimo. Não tem mais fim, né? E aí Música Música A percussão são os barulhos do mundo, né? E eles podem ser organizados ou podem ser simplesmente captados e através deles eles demonstram uma linguagem onde você pode captar ideias ou acontecimentos ou histórias ou coisas que tenham a ver com esse planeta que vivemos. Na África você tinha uma percussão muito desenvolvida, na Ásia também, né? Agora no Ocidente o interesse pela percussão se manifestou no século passado, né? O esgotamento da linguagem tonal, o contato com outras culturas também, né? Por uma procura de valorizar outros parâmetros da música também, porque só se valorizava a melodia e a harmonia, né? Basicamente na música ocidental, né? O ritmo tinha... era menos... era menos trabalhado e o timbre menos ainda, né? Percussão não é só para fazer ritmo, percussão é para fazer sonhos. Quer dizer, eu sou muito mais conectado com a área de sonhos, de sonhos. Os sons da natureza, o som do vento, o som da selva, o som do rio, o som dos trovões. Eu sou interessado no som dos trovões. Isso é de uma dimensão, o que interessa é ficar parado vendo a natureza reagir e dentro disso vem um trovão. Quer dizer, é um sujeito que tem a contemplação, sabe? As coisas da natureza é uma forte, grande, grande fonte de inspiração para o meu trabalho. Esse, por exemplo, é um dos caras que botou a percussão brasileira num universo diferente. Ele é um protagonista da percussão brasileira. Porque eu acho que todo som que a gente ouve por aí, todo mundo fica querendo imitar justamente os bichos. Eu me apoiei muito na roça, nos passarinhos, nos sapos, nas coisas, nos índios. Eu me apoiei muito nisso e foi bom essa riqueza para mim, para a minha criatividade, para a minha música que eu faço hoje, que eu chamo de música universal, foi muito importante para mim e para o mundo. A música para o Hermeto é uma coisa muito livre, né? O Hermeto, a música para ele é uma coisa que não tem parâmetros, não tem harmonia, não tem nada. Tudo para ele vira música. É que ele mistura a coisa abstrata com o étnico, né? Bom, o Hermeto é o maior músico brasileiro. Isso é um músico nato, né? Você quer fazer música com qualquer coisa, assim. O Hermeto é se jogar uma cadeira no chão, só a música, né? É uma coisa impressionante. Ele é a própria música. Ele faz umas coisas que está tocando uma música, está tão bonita, de repente ele faz uns negócios lá que a gente não entende, Pascoal. O Zé Neto toca mais, sei lá, mais simples, mais não sei o que, né? Só porque eu já entortava mesmo a harmonia, eu já fazia, eu já nascia fazendo as coisas, sabe? É a cabeça de cada um, né? Eu tenho a impressão que não dá para conversar com ele algo que não seja música. Porque toma todo o cérebro dele, ele vivencia isso. Basta dizer que Milos Deys, o maior músico americano da segunda metade do século, o cara que descobriu todos os grandes músicos do jazz da segunda metade do século, o mais experimental, o mais diversificado, o mais genial músico do jazz norte-americano, teve a humildade de sentar ao lado de Hermeto Pascoal e tocar em uníssono com ele, uma música de sua autoria, de autoria de Hermeto Pascoal, esse bruxo deslumbrante. É uma música informada por correntes urbanas, uma música popular universal do jazz, né? Mas ao mesmo tempo tem um elemento rural, um elemento rústico. Ele é o Brasil, ele é o Brasil na hora que o Brasil tem esse humor de lidar, de aprender na rua. Estudar e tocar bem, para fazer bem feito o trabalho, para educar também a cabeça das pessoas. Acaba de chegar aqui uma pessoa que eu sou completamente apaixonada. Acho que junto com o Hermeto são duas pessoas que levaram a música instrumental e a música experimental a momentos inesquecíveis. Mas eu estou falando de Egberto Gismontes. Estou boa! Estou boa, caralho! Olha esse circo aí, olha. Isso é lá em... como é que chama? Era uma maneira de experimentar, sabe? Levava o teatro, levava o circo. A CIDADE NO BRASIL Amém. O Egberto Gismonti é onde ele passa na Europa ou nos Estados Unidos e para o trânsito. A quantidade de ideias que ele tem, um grande instrumentista, seja como o violão ou seja o piano também, a variedade de informações que ele traz com as suas experimentações, com as suas ideias. Coisas que eu uso e faço muito, ter melodias rítmicas e ter coisas na mão esquerda nas quadras graves. Música Eu vejo globalização como sinônimo de uniformização e não gosto não. Ela não quer saber do individual, ela não quer saber do detalhe, ela não quer saber das diferenças, ela quer saber da padronização. Música A globalização em si mesmo não favorece nem atrapalha necessariamente. Música Ela pode servir como uma fonte de dados, né? Música A circulação de informação é extremamente positiva para o espírito da experimentação, para o espírito da criação artística ou da criação de ideias, ou da geração de renovações de comportamento e tudo isso. Música Então a globalização pode ser ótima e tem sido uma porcaria. Música Aí... Aí é barra pesada, o mercado... A indústria só quer ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro, não quer fazer mais nada. O importante é produzir muito. A coisa que vende aqui na China, no Japão, seja lá onde for, porque assim a máquina produz muita coisa. Eu não acho que existe um pensamento dela melhorar ou piorar. Ela melhora se ela dá mais lucro. É a lógica dela. Quer dizer, ela não tem um sentido cultural. Eu acho que na verdade o público é muito mais inteligente, muito mais esperto, muito mais aberto à novidade do que querem fazer crer a rádio, a televisão ou os veículos de comunicação de massa de uma forma geral. É claro que na música contemporânea da área erudita, a experimentação se tornou muito mais presente no trabalho de quem compõe hoje em dia. Acho que essa coisa do decafonismo, do atonalismo, do serialismo, das polirritmias, das músicas microtônicas, das melodias de timbre, todos esses caminhos que se abriram, acho que é impossível uma pessoa hoje, da área da música erudita contemporânea, ignorar esses caminhos todos ao compor hoje em dia. Então a coisa foi se tornando cada vez mais experimental nessa área. E na área da música popular, como a gente trata como uma coisa que faz parte da cultura de massa e tudo isso, esse canal da experimentação é muito mais rarefeito, se mistura com um grau de redundância da mensagem que deve existir para que haja essa comunicação direta. Agora é claro que existe ali uma gradação que quando o trabalho é pura redundância, pura repetição de forma que todo mundo já tem ele assimilada, aquilo fica sem graça para todo mundo, fica sem graça para o criador, para o público, para os veículos de massa e tal. Então eu acho que a inserção de experimentação na música popular é uma coisa meio necessária para a própria renovação da linguagem. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que eles escreviam aquela sentimentalidade e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Quando a gente fala da preferência, da ausência de espaço para a música instrumental, que é mais experimentalista, e do espaço que existe para a música cantada, para a canção, que é uma música mais fácil, a gente está começando a discutir a decadência do gosto de uma certa forma, o gosto foi decaindo. Existe muita música comercial que não toca no rádio, principalmente hoje em dia no Brasil, porque as rádios estão cada vez mais setorizadas e mais fechadas a uma série de produções. Na verdade, eu gostaria que a rádio fosse mais democrática, mais aberta à variedade enorme que compõe a música popular que se faz no Brasil hoje em dia. A Rádio Nacional tinha uma grande orquestra sinfônica, tinha 29 copistas, eu soube isso, mas imagina quanta cópia que se fazia, quantos arranjos que se faziam, grandes orquestras acompanhavam grandes vozes, músicos como Pixinguinha, Abel Ferreira, Ana Clareneta, Altamiro Carrilho, Baden Powell, Guilherman do Reis, são músicos que eram tão bons quanto os músicos das salas de concertos, tecnicamente não deixavam nada dever aos Nelson Freires da vida, Chiquinho do Acordeon, músicos absolutamente virtuosos, mas esses caras faziam parte da cultura popular, mesmo nos áureos tempos, nos festivais, músicos que faziam uma cultura superior e sofisticada e essa música estava em contato com o público diariamente, isso já aconteceu no Brasil. Na época, o talento nascia naturalmente nas boates, nos bairros, em momentos, em locais absolutamente anônimos, depois eles ganhavam um espaço nos meios de comunicação e eles eram conhecidos e depois então vinha a gravação que documentava aquilo e espalhava pelo Brasil inteiro. Isso ainda aconteceu até o final dos anos 60. Infelizmente, com o passar do tempo, as grandes gravadoras assumiram a responsabilidade dessa produção e como a máquina ficou grande demais, ficou tudo muito gigantesco e essa máquina precisa estar sempre aquecida e sempre vendendo e sempre produzindo sem parar, eles perderam a paciência de lidar com o talento e vamos inventar nós mesmos as nossas coisas. Conclusão, resultou numa produção simplória, medíocre, que é uma coisa linear, uma coisa melódica, sem absolutamente nenhum talento, mas que tenha uma certa produção, um certo melodismo, um invólucro bonito de instrumentações e de produção e com isso então está se tornando a música brasileira uma coisa medíocre, mas bem acabada. Eu tenho a impressão que a nossa cultura está cada vez mais carregada de um pensamento criativo que é publicitário, sabe? Então são truques, truques estéticos. E numa época a marginalidade chegou aos meios de comunicação e por isso a criatividade chegou até os grandes espaços do Brasil. Hoje não, por muito tempo ainda não vai haver espaço para esse tipo de música chegar a boa informação chegar ao grande público. Então nós temos que estar armados trabalhando em outros espaços para quando essa grande máquina da imbecilização coletiva estiver cansada de ser estúpida, ela vai ter que buscar ideias nesses espaços que eu me refiro. Por outro lado a gente tem uma tendência a achar que música popular é arte, né? E algumas vezes ela é arte, algumas vezes, sabe? Mas não, ela é um indicador cultural muito importante, a música popular. Acho que ela é um indicador cultural, sabe? Mas tem força, tem importância culturalmente, mas é diferente de ser arte, né? A criação musical saiu da mão dos criadores e foi para na mão dos produtores. Os produtores é que inventam agora os modelitos, as coisinhas. E eles precisam criar muita coisa, então eles estão acostumando o público, que não tem possibilidade de opção, o público não pode reagir, né? Aquilo é massificado e jogado na cabeça deles e eles acabam achando que aquilo é a música que existe. Eu acredito nessa possibilidade de conjunção, de falar para muita gente e ao mesmo tempo estar renovando a linguagem, está na verdade alterando em algum grau a sensibilidade das pessoas, não apenas redundando aquilo que elas já têm como estabelecido. Sem esse exercício de liberdade, de experiência, né? De busca ou do novo ou de uma expressão singular, própria, a arte de um povo não se mantém rica. Não é nada, não. Eu estou aqui falando como se eu fosse, como é que diz, patriota. Não é nada de patriota. Veja a música da Argentina, que teve uma fase boa de tango. Veja todos os outros países da América do Sul. Veja todos os outros países ricos hoje, o que é que estão fazendo. Veja a Europa toda, a Europa do Norte, que já mandou na música do mundo, não faz mais nada. O lugar onde bate o coração do mundo agora, a criança do mundo agora, é o Brasil. É quem faz a melhor música do mundo agora. Até o Itamaraty está sabendo disso. Vocês precisam saber disso. Tchau. 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 Tchau.